Você já ouviu falar sobre a perspectiva dialógico-comunicacional da extensão rural? Olá, eu sou Ezequiel Redi e conduzo o projeto do portal O Extensionista. Fique por dentro das principais notícias, conteúdos e informações da área de extensão rural no Brasil e no mundo. A perspectiva dialógico-comunicacional da extensão rural começou sua perspectiva a partir da década de 1980, com o repensar da extensão rural no Brasil, onde os conceitos de democracia, participação e saber dos agricultores foram incorporados no arcabouço teórico e na ação da extensão rural do serviço público. Você acha que a vida do agricultor não é fácil? Como consequência desse processo de repensar da extensão rural brasileira, o modelo difusionista e inovador que antecede a isso, passa a ser fortemente criticado, por considerá-lo uma forma de imposição dos pacotes tecnológicos aos agricultores. Além da constatação de que a participação dos agricultores nesse processo era de meros espectadores passivos, aptos a receber os conhecimentos necessários para a promoção do desenvolvimento rural. Uma perspectiva difusionista top-down, de cima para baixo, onde o conhecimento técnico prevalecia entre o saber dos agricultores. Então, nessa perspectiva dialógico-comunicacional da extensão rural, os agricultores começam a ser ouvidos, começa a haver um diálogo, a participação e o saber dos agricultores começa a ser privilegiado. Pra que vai se meter ali se não sabe fazer? Uma das principais críticas sobre a forma de atuação dos nossos extensionistas enquanto agente de mudanças foi da obra Extensão ou Comunicação, que foi escrita pelo Paulo Freire. Na qual esse iminente pedagogo e pensador da educação considera que o modelo difusionista inovador na extensão rural, o extensionista executa um processo de transferência de informações de modo unilateral, ou seja, do emissor ao receptor, não promovendo o que seria o elemento basilar da perspectiva educativa de extensão rural, qual seja, o diálogo. Então, o processo dialógico é a instância que coloca o extensionista rural, denominado de comunicador por Freire, em condições iguais ao agricultor, também denominado de comunicador. extensionista comunicador e agricultor comunicador. Nesse processo, ambos comunicadores e protagonistas do diálogo, mediado pela realidade a qual se quer ser transformada. Em síntese, extensionista comunicador e agricultor comunicador, ambos em um diálogo de saber horizontal, conseguem pensar algo sobre a realidade a ser transformada, melhoria dos processos de desenvolvimento rural. Portanto, vários autores, como Friedrich, por exemplo, ele faz uma crítica ao modelo de fusionista inovador e vai propor um modelo alternativo para a orientação da ação dos extensionistas, com base na capacidade de comunicação entre extensionistas e agricultores, porque ambos buscam as melhores alternativas para o desenvolvimento rural. Portanto, tanto Freire quanto Friedrich, eles botam uma pá de tera, uma pá de cal, nessa abordagem de fusionista, dizendo que ela, para esse momento, não dá mais certo, é preciso diálogo. E essa prevalência do saber técnico sobre o saber do agricultor não estava gerando bons resultados. Errou! Há também querer saltar que não se tratava de uma ação individual dos extensionistas, mas era uma política das agências de extensão rural, que compreendiam que o desenvolvimento rural passava pela modernização da agricultura. Essa política também era uma política de Estado, na medida em que claramente se incentivavam os cultivos para exportação. Há exemplos da cultura da soja, que demonstrou grande expansão em quase todo o território brasileiro. Hoje, a soja é uma realidade de fomento de uma agricultura exportadora. Na época, estava em propulsão. Hoje, a nossa cultura da soja se tornou uma grande comodidade internacional. E é isso que se falava na época do repensar da extensão rural. Que os agricultores também tinham outros tipos de alimentos a se produzir e tinham outras ambições além da produção para exportação. E nessa nova concepção para extensão rural, na qual há uma ruptura e um abandono, então, desse modelo de fusionista inovador, aí a ação dos extensionistas deveria ser baseada em um efetivo processo horizontal de comunicação, onde as expressões como fonte e receptor deveriam ser eliminadas. Em seu lugar, teriam, por vez, os extensionistas comunicadores e os agricultores comunicadores. Não mais com hierarquias nem domínio de um sobre o outro, mas tendo como elemento, o mediador, o diálogo horizontal entre os dois comunicadores. O Paulo Freire se refere a esse processo como uma comunhão entre dois sujeitos, e não mais uma relação de sujeito e objeto. Essas críticas de Freire e Friedrich, a partir dessa suposta superação do difusionismo, são elementos importantes e estavam calcados na democracia, no diálogo e na participação. Três elementos importantes para a ação extensionista, que passaram a ser incluídos nas propostas de orientação da ação extensionista. O respeito à cultura e ao saber, historicamente acumulados pelos agricultores, passou a ser considerado como uma parte integrante da relação extensionista e agricultor. Portanto, agora, a partir desse momento, o conhecimento técnico, ele perde um pouco a seu status e dá abertura ao conhecimento do saber dos agricultores. Pois há saberes diferentes, o saber do técnico e o saber do agricultor. Ambos, em comum diálogo, podem dialogar sobre os problemas existentes e talvez transformar essa realidade. E nessa perspectiva dialógico-comunicacional para a extensão rural, ela chama a atenção principalmente para os protagonismos dos nossos agricultores. E que, na perspectiva difusionista, esse protagonismo era ausente. E agora, na perspectiva dialógico-comunicacional, ela constitui-se como um elemento central, pois é através dele que se constrói o diálogo entre iguais. O diálogo se constrói pelo protagonismo do agricultor, abandonando essa ideia de hierarquias e de supremacia do saber, do conhecimento científico sobre os saberes historicamente acumulados pelos agricultores. A base dialógica da relação extensionista-comunicador e de agricultor-comunicador é, em realidade, um convite à participação e à construção de saberes e conhecimentos, o que se constitui a síntese dos conhecimentos científicos dos extensionistas e dos agricultores. E aí, o que tu achou sobre a perspectiva dialógico-comunicacional da extensão rural? Você acha que ela superou esse modelo difusionista inovador? Gostou? Se você gostou, dá um like nesse vídeo e compartilha com teus amigos. E vem junto com o canal Extensionista saber um pouquinho mais sobre a história da extensão rural no Brasil e no mundo. E até uma próxima oportunidade! Transcrição e Legendas Pedro Negri